Oi, ovelhinha de Jesus, você sabia que o profeta Samuel, ele é um milagre de Deus? Pois é, ele foi um milagre que Deus fez na vida da mãe dele, a Ana. A Ana era estéreo e o maior sonho dela era ter um filho, mas ela não podia ter um filho, porque ela era estéreo, pois é, mas aí tinha uma outra mulher que também era casada com o marido dela, que naquele tempo podia, hoje não pode não. E ela abusava ela, dizia que ela era estéreo, que ela nunca ia ser mãe. Ela ficou tão triste que chegou diante do Senhor Jesus, no altar de Deus, e disse assim, Senhor Jesus, se o Senhor me der um filho, eu dou ele para o Senhor, para te servir a vida toda. E chorou, chorou, chorou. Aí o profeta Eli disse, mulher, você está embriagada na frente do altar? Ela disse, não Senhor, não estou embriagada, estou muito triste, porque não posso ter um filho, estou pedindo a Deus. Aí ele disse, mulher, vai para casa, porque Deus, ele vai lhe conceder esse pedido. E ele foi, ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela já estava feliz, alegre, sabe por quê? Ela tinha certeza que Deus ia atender esse pedido dela, e ele atendeu. E depois de um tempo, depois de um tempo, ela teve um menino, e ela colocou o nome de Samuel, que significa, porque de Deus o pedi. Não é linda essa história, meu amor? Ela está na Bíblia, e você pode ter uma Bíblia. É só você pedir a papai e a mamãe, uma Bíblia infantil. Que o Senhor Jesus te guarde e te proteja, hoje e sempre.